Jovem Música Tô!! Grande Vítor pá, como é que é? Ah tá lá tô pá, lá tô meu! Lá tô meu!!! O que é? Amém iscas pá, achas que eu gostei de iscas pá? Eu já disse que não quer nada, eu não meto cabo-visão, c******. Metam a fibra no c******. Puta, vou-lhe ali para buscar um café, queres ou não? Sim, sim, dá-me mesmo. Hã? Era o anúncio, era o anúncio. Pessoal, o Carlos não puxou a tira! Bem, era um bom anúncio. Ai, o que é que é isso, puto? É uma verdadeira? Porra! Queres me buscar? Não, não. Pá, vou passar. Olha, pá, precisa aqui, por favor, a tua ajuda. Tiago. Ó Tiago. 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 Ó Tiago! É Tiago! 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 O que mais? Chama aí, olha, por acaso. Pá, mandei-te um e-mail porque eu não sei se existe. Exatamente, eu sei que já ouvi um problema. Hahahaha! É pá, estes gajos não se está a dar, pá! É que é a partir o corpo, pá! Tens-te... Administradores? Mas o relatório de contas é assim... Hahahaha! Ok, ok. Hahahaha! Estamos despedidos. Puto, ora lá, puto, tu te desfiz porque é que a cara lá puto tem-me a fazer com o que? Desculpa! O que eu disse logo ao Vítor foi... Pá, ó Vítor! Tu, se alguma vez lhe apanhás o administrador... É para lhe dizer logo que não há funcionado, meu! Foi o que eu lhe disse logo ao Vítor! Disse que és um grande avacano! E este vídeo? Já viste este vídeo? Pá lá, pô, não estava... Ah, morreu! Pá, Dona Irene, depois limpa aqui o sangue! Não sei se era bem valgão, pô, ou o que é que era. É uma porcaria, pô, que eu já tinha pensado. Não, não, pai, estava aqui a falar para mim. Ah, está bem, então. Ou... Ih, vê-se... O que? O que? Não estávamos a estar comigo? Não, estava a gostar, estava a gostar. Ah, ok. Desculpa. O que é isso? Aqui há a casca das costas na conta. Desculpa. Ah! Não, não, é a costa mesmo. É pá, não, pá, ontem estive na tensão. O que é isso? É? Não estávamos a estar comigo? Não, ioga. Está para ser que tivesse... É, mas... Relaxa. Desculpa, tinha aqui uma coisa. Pó putona, o que queres não é isto? Outro que eu lembrei de uma série lá para o seu espetáculo lá de stand-up. Imagina, vais ao ferrifico, abres a porta, eu estou ao queixo. Não resulta, não resulta. Não é a cena em que me diga.